E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Hoje o vídeo de hoje tá monstro Vocês pediram e eu vou tá trazendo pra vocês aqui Como conseguir gemas infinitas no jogo sem utilizar mod Sem utilizar hack, nada contra quem utiliza, tá rapaziada? Mas aqui o método do Tubarão aqui funciona Pelo menos comigo está funcionando de boa Não sei como está pra vocês, mas faz o teste rapaziada É muito simples Claro que você tem que ter paciência e tem que ter foco Gasta duas horas do seu dia que tu vai ficar feliz Eu fiz um vídeo ontem pegando essa skin aqui Boladona aqui ó, do Tubarão Robô E aqui as minhas gemas estavam com mil, abaixo de mil e cem que ficou Não lembro o número exato Olha quanto que eu já tô aqui Mil quatrocentas e dezesseis gemas Então preste muita atenção Antes da gente começar aqui Vamos geral botar o like nesse vídeo Geral Geral que não é inscrito no canal se inscrever Arrebenta se inscrevendo e compartilhando pros amigos de vocês No Facebook galera Vai lá, compartilha no Facebook que a dica é top Eu sei que tem muita gente que sabe, mas também tem muita gente que não sabe Você vai clicar aqui ó, nesse paradinho aqui demais aqui rapaziada Clicou aqui Vai ter essa loja todinha aqui Esquece a loja Tem as joias aqui ó Esquece ó, as joias é cara pra caraca Muito cara, muito cara Tem que ter foco galera Eu fico direto utilizando isso aqui ó Tem as promoções aqui ó, não tem nada Você vem aqui ó galera Coisas grátis, tá vendo aqui ó, coisas grátis Você vai assistir o trailer e receber duas gemas Tem que assistir o trailer Bota pra ver Assistiu o trailer Fecha no X que vai aparecer Você vai ganhar duas gemas Bota pra assistir de novo Vai, 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 vai Vai chegar uma hora que o jogo não vai carregar mais Entendeu? Você fecha o jogo Abre o jogo de novo E continua Gema, 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 gema Arrebenta galera Arrebenta Essa dica é muito top Aproveita Porque eu não sei até quando vai durar Deixa nos comentários se com você tá dando certo Ou se tem limite Pra mim tá infinito Pra mim tá infinito Cara, eu tô assistindo direto Olha isso aqui Eu não utilizo mod Eu não utilizo hack Nunca utilizei Porque eu acho que o jogo perde a graça Se você utilizar Você vai ter tudo sem conquistar É... Na raça ali E vai pegar bacana Você parando de jogar Porque ele vai perder a graça Então vai na raça Assiste aqui Não é errado O jogo te permite isso Entendeu? O jogo ganha dinheiro em cima desses anúncios Aqui a Ubisoft Tá ganhando muita grana Com esses anúncios Que você fica assistindo Entendeu? Porque a empresa paga pra ela Colocar o jogo aqui dentro Então você assiste Se te interessar um jogo ali Você vai pegar pra baixar Entendeu? Então relaxa Que não tem nada de errado A Ubisoft A empresa aqui do Angry Shark World Ganha muito dinheiro Com esses anúncios Beleza? Eu espero ter ajudado vocês Deixa nos comentários Se vocês estão conseguindo fazer infinito Eu estou conseguindo fazer infinito Só de ontem pra hoje Eu quase mil joias Quase mil joias Entendeu? Olha isso aqui Agora vamos fechar aqui Beleza Vem aqui No mais Vem aqui Coisas grátis Não repara no fundo Não pessoal Falando não Tá? E bota V Eu não vou botar V Galera Porque Vai dar Quer ver? Eu vou botar V Aqui Vocês terem uma ideia Vou botar um V Aqui Vamos lá O som vai ficar alto De repente dou um corte Aqui no som aqui Pra não ficar alto Tá? Tá vendo aqui Essa brincadeirazinha aqui Se você olhou esse jogo aqui Caraca O jogo é da hora Mano Porra Vou baixar esse jogo aqui Entendeu? Tem gente que baixa Tem gente que baixa Eu mesmo já baixei uma vez Não foi por aqui Mas eu já baixei esse jogo aqui Entendeu? Olha É um joguinho maneiro De estratégia Entendeu? É... Um jogo medieval Tem muita gente que curte Então essa empresa aqui Tá pagando a Ubisoft Para trazer o jogo Entendeu? Para deixar o jogo Podia ter tirado o som aqui Dei mole Vou tirar o som aqui Que aí fica mais Vai Você vem aqui no X Completou Vem aqui no X Fechou Aí vocês vão ver Que eu vou ganhar gemas Olha lá Você ganha gemas Tranquilamente galera Você ganha gemas Tranquilamente Beleza? Agora eu não reparei Quanto que se tinha ali Se subiu ou não subiu Porque eu estou no emulador Mas pode fazer o teste aí De boa Que vocês vão ganhar A geminha de vocês Tá? Faz pelo celular Que é mais certo Beleza? Agora a gente vai fazer a brincadeira aqui Galera Nós estamos com o nosso tubarão robô Aqui Eu não vou com ele Galera Eu não vou com ele Eu quero ir com ela aqui Eu quero ir com ele aqui Galera Com ele aqui Eu quero usar ele Malandro Vamos usar ele Boladão Malandro Boladão Aqui Fecha aqui Cadê? Vamos aqui Vamos aqui Clica aqui Vamos equipar Vamos equipar A brincadeira aqui Tá galera? A brincadeira aqui Beleza? Show de bola Vamos aqui No oceano Da Arábia Aqui Vamos sapecar todo mundo Aqui galera Porque a gente aqui É carne de pescoço mesmo Não tem enrolação Rapaziada Então deixa nos comentários Se vocês estão conseguindo gema Eu não reparei ali Se subiu minha gema Se tava com 16 Ou tava com 18 Mas É isso daí É o esquema que eu utilizo Beleza? Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Muita joia no jogo Tá? E deixa aqui nos comentários Pro Tuba Valeu? Deixa aqui nos comentários Pro Tuba aqui Valeu? Porra Tuba Deu certo Pra mim deu certo Porra Tuba Pra mim não deu certo Entendeu? Porque pode acontecer Tá galera? Pode acontecer De não dar certo Com alguns Tá? Beleza? Vamos embora lá Sapecar todo mundo aqui A gente precisa de ouro Né galera? A gente precisa de ouro aqui Beleza? Show de bola Pega lá Show Mata todo mundo Galera Mata todo mundo aqui Eu tô vindo com ele aqui Porque ele pega muito Essas águas vivas aqui Boladona aqui Ó moleque Rapaceiro Aí sim ó Destrói geral aqui Boa rapaziada Boa Fazer a gameplayzinha aqui De boa De boa aqui Pra parada não ficar O vídeo não ficar muito pequenininho Esse jogo aqui Não pode ter vídeo pequeno Cara Senão não tem graça Fala a verdade Tem graça Tem graça Fica pequeno aqui Pega o baleão Pega o baleão Pega o baleão E chama a febre de ouro Irmão Vamos lá galera Vamos lá Pega geral aqui Boa garoto Boa Rapaz Esse aqui é mito Né galera? Esse tubarão aqui é mito Beleza? Show de bola Tubarão Vamos lá Vamos lá malandro Pega aí ó Pega geral Beleza Show Pega a bombinha aqui ó Beleza Vamos lá Vamos lá Ele explode A rebomba Safado Quando é pra explodir Não explode Quando não é pra explodir Explode Vai entender ó Beleza Show Show de bola Pega aí ó Pega a lixarada todinha aqui Vamos descendo aqui No meio No sapatinho Beleza Isso aqui ó galera Pode ficar aqui de boa Que tu ganha vida Cara Tu ganha vida Tá vendo? Aqui tu ganha vida Tu não morre aqui no No lixo Impressionante né Pra muitos Esse daqui é o tubarão Mais top do jogo Entendeu? Pra muitos É o mais top do jogo Eu vou ser sincero pra você Pra mim também não doer mais top Tá? Beleza Show Show de bola Pega aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Pega essas águas vivas aqui A gente sapeca tudo A gente sapeca tudo Eu quero saber que porra de barulho é esse aqui Tá travado aqui ó Tava agarrado ali no bagulho ali Quero saber que porra de barulho é esse Mano Hein? Que barulho é esse? Parou? Tá vendo? Parou Olha isso galera A gente pega tudo que tem direito aqui A gente pega tudo que tem direito aqui Beleza Pega aí ó Boa Vambora aqui ó Não deixa eu passar nada também dessas paradas aqui Porque com os outros sacaneia a gente Ah é a febre de ouro? É? É a febre de ouro Isso daqui ó O som é da febre de ouro Isso aí tá certo Mudou o som? Não lembro desse som aqui não galera Na moral Não lembro mesmo desse som aqui Sinceridade Pega aí ó Quebramos tudo Pega aí ó Vários tubarões aqui pra gente mastigar Sem dólar em piedade né galera Sem dólar em piedade Beleza Show de bola E vambora rapaziada Vambora aí ó Boa Nossa skin aqui tá boladona Eu queria tá mostrando pra vocês a skin aí Que teve gente que não viu né Ou tá trazendo essa skin aqui Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Rapaziada Eu quero saber se você conseguiu Rapaziada Eu quero saber se Você realmente conseguiu aí As paradinhas das dicas que o tubarão deu Valeu? Vambora galera Vambora aqui Beleza Show de bola Vamo lá Vamo lá Sobe aí Sobe aí Isso garoto Isso aí ó Isso aí Malandro Vou fazer o seguinte galera Vou encerrar aqui a partida aqui ó Vou morrer aqui E vou entrar em mais um anúncio junto com vocês galera Vou entrar em mais um anúncio junto com vocês aí Beleza? Vamo esperar ele morrer aqui Pra gente poder ter uma ideia de como realmente lá Vamo ver se aqui no emulador tá subindo ou não Beleza? Tá com 1418 gemas tá? 1418 gemas parceiro É loucura total Olha isso aí moleque Vambora Então voltamos aqui ó Ah já tinha pegado uma gema lá ó Grava aí ó 1419 Vamos ver se aqui no emulador Vai de boa aqui Beleza? Show de bola Vamo botar aqui pra assistir aqui tranquilamente Vamo ver se tem aqui a parada Tem aqui a parada de tirar o volume Que dá pra gente conversar de boa aqui Entendeu? Olha aí Joguei maneiro rapaziada Joguei maneiro Vamo lá Vamo esperar concluir aqui Concluindo aqui ó 16 segundos aqui ó A gente vai ter uma ideia aqui Se realmente a parada funciona no emulador ou não tá? Eu nunca testei no emulador Mas eu faço direto no celular Enquanto eu porto no trabalho lá Eu deixo o celular do ladinho aqui assim E vou colocando lá Assistir vídeo Assistir vídeo Assistir vídeo Até a gente conseguir as paradas Beleza? É top demais tá galera? Agora vamos esperar aparecer o X aqui ó Alguns aparecem o X aqui Outros aparecem embaixo Então vocês ficam ligeiros aqui ó Beleza? Vamo ver galera Vamo ver se foi pra 21 ó galera Tá vendo aí ó Foi pra 1421 Essa é a estratégia Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado Rapaziada Vai arrebentando no like Porque merece Esse vídeo aqui merece tá? Vocês vão até tirar anúncio meu Porque vai tá geral assistindo Vai acabar os anúncios aí Vai deixar o tuba pobre Vai deixar o tuba pobre Beleza? No próximo vídeo rapaziada Eu vou trazer uma skin bolada aqui galera Vou trazer uma skin bolada E eu conto pra todo mundo botando like Valeu? Tô partindo abração Fui 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 Fui